É hora de mercado imobiliário aqui no Feminíssima com Silvia Canabarro, que é avaliadora de imóveis e também consultora de imóveis. Silvia Canabarro, minha irmã. Silvia, o que temos para hoje? Tudo bom, Carmen? Então, hoje eu trouxe o que todo mundo procura, uma possibilidade de investimento. No sentido de que tu vai comprar, tu vai ter um rendimento, tu vai poder alugar, enfim, é uma grande opção, uma grande oportunidade que eu estou trazendo. Na Rua João Pessoa, pessoal, a Rua João Pessoa é onde tem tudo, perto das faculdades, perto dos hospitais, então você pode alocar para estudantes que não moram em Porto Alegre ou você pode fazer locação por Airbnb, enfim, uma grande possibilidade. E a cereja do bolo deste produto, Carmen, é que ele está pronto. Simplesmente imobiliado. Tanto a parte do quarto, quanto ali a parte da sala, com os eletros, louça, tudo. É uma excelente opção para os pais que querem alugar para os filhos, que vão ficar em Porto Alegre. Exatamente. Então, seria uma possibilidade essa ou para alguém que também tem desejo de comprar alguma coisa mais enxuta, numa localização onde você pode fazer tudo ali a pé, porque tem tudo, né? Ana João Pessoa. E o mais importante, num prédio novo, Carmen, esse prédio tem toda a infraestrutura, tem salão de festa, tem piscina, tem uma parte superior lá de convenção, que você pode receber os seus amigos para fazer reuniões, enfim. É um empreendimento que realmente vale a pena você investir, porque ele valoriza. Ele é novo, ele está pronto e é só você comprar ou você colocar para alugar, se você é investidor, ou se você quiser comprar para morar, ele está completamente pronto. Não precisa se envolver com compra, não precisa se envolver com decoração, com marceneiro, com nada. É porteira fechada. Eu lhe dou a chave e você vai lá e compra, e adquire, e usa para o que você quiser. É uma boa oportunidade. Sim, é. Então, assim, uma proposta super quente para vocês que querem investir, ou então trazer os seus filhos do interior para morar em Porto Alegre. Silvia, muito obrigada por hoje. Semana que vem tem mais.